Hoje eu vou mostrar um produto aqui que quem é fã da Marvel, como eu, fã de filme de herói, vai pirar. Olha só que sensacional, pessoal. A peça que faltava aqui no meu estúdio, pra eu decorar, deixar ele mais nerd ainda. O Reator Ark do Homem de Ferro. E o mais legal desse produto é que, além de ser uma réplica perfeita, um pra um, do Reator Ark, ele vem escrito em volta, Proof that Tony Stark has a heart, que na verdade quem vai lembrar é o presente que a Pepper Potts, a esposa do Tony Stark, deu pra ele no Iron Man 1, quando ele trocou o Reator por um melhor, ela colocou num vidro e entregou pra ele. Ele depois precisou usar o antigo e foi isso que salvou ele. E o mais legal é que, além disso tudo, olha só, ele acende, cara. Ele tem um controlezinho remoto, você liga ele na USB e ele acende. Só que ele não veio assim, tá? Eu comprei da Banggood, não foi taxado e ele veio numa caixa pra você montar. Sim, ele veio numa caixinha com todas as pecinhas, o manual de instruções, e tudo bem separadinho pra você poder montar. Eu demorei mais ou menos uma hora e meia pra montar isso aqui tudo, e não é muito complicado. Por sorte, o manual veio em inglês, o que eu fiquei muito feliz, porque algumas coisas da caixa estavam em chinesa, eu fiquei tudo preocupado, mas veio em inglês. E tem um vídeo de um gringo lá fora montando esse reator em time-lapse, que qualquer dúvida que eu tinha, eu corri lá e vi, e deu tudo muito certinho. E olha, você pode ficar tranquilo, não tem que fazer solda, não tem que fazer nada, é literalmente tudo plug and play. É só você ir seguindo os passos que dá certinho. Ele fica energizado por uma USB, e o cabo você pode esconder aqui atrás, então dá pra você deixar numa estante, eu acho que fica bem massa mesmo. Ah, Gabriel, será que não tem uma versão dessa já pronta? Ah, pessoal, acho que até tem, eu vim no Mercado Livre, só que é bem mais caro. E outra coisa, é muito prazeroso montar, tá? Vocês podem comprar aí, que vocês vão gostar, dá pra montar rapidinho. Abre uma cervejinha, um refrigerante, uma pipoquinha aí, e vai montando devagarinho, que vai dar certo, e fica muito massa mesmo. Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna, usando sucata. Ele é bem simples, se você quiser tirar a case de acrílico, olha só, é só levantar aqui, que tem acesso ao reator. Ele não fica parafusado, nem colado, ele fica solto. Então se você quiser tirar, você pode tirar rapidinho, só que eu não vou fazer isso. Vou deixar ele aqui bonitinho, no meio centralizado. E você pode também posicionar ele, do melhor jeito que você quiser, para deixar exposto, né? Eu gosto de deixar ele um pouco inclinado, assim, como se fosse no filme. Pessoal, mas é isso. Eu fiquei tão empolgado de montar esse reator de enfeite, né, de decoração, que eu vou correr atrás de um dos itens que eu sempre fui doido para comprar, só que eu nunca achei aqui no Brasil, que é um Iron Man, que fica voando na base, né? Eu estou mostrando uma imagem aí para vocês. É simplesmente animal. Você deixa ele assim, uma base magnética, você liga ele na tomada, e aí ela gera um campo. E como o Mini Iron Man é de metal, ele fica simplesmente voando. Simplesmente voando na base lá, bonitinho. Só que é meio caro. Eu já achei na faixa de mil reais, aí eu não animei não. Eu queria importar, só que eu não consegui. Se alguém tiver e quiser vender, me mande uma mensagem no Twitter ou no Instagram, que às vezes no Twitter eu vejo mais, que eu tenho interesse, beleza? Mas é isso. É uma peça de decoração, né, do melhor Vingador da Marvel. Quem não concorda, eu não vou nem entrar nessa discussão, porque vocês estão errados. É o melhor Vingador. O que vai ter de gente me xingando nos comentários. Eu estou brincando, viu, galera? Estou brincando. Na verdade, eu não estou brincando, não, né? No fundo, vocês sabem que quem salvou mesmo, tá? Às vezes a pessoa tem que rever o filme, né? Às vezes eu não lembro dessa parte. Mas, pessoal, brincadeiras da parte. Ninguém precisa ficar me xingando aí, não. Eu estou brincando. Olha, eu vou ser sincero. Eu nem ia fazer esse vídeo, tá? Mas eu mandei no Instagram mostrando sobre o que eu comprei, né? Sobre esse item de decoração que eu achei simplesmente sensacional. E o pessoal pediu muito pra eu falar um pouco mais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo. Como sempre, o link pra comprar tá aí na descrição. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui. E até a próxima.